E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Ark nesse modo cooperativo show de bola Eu e meu camarada Balta, hoje nós vamos partir com tudo pra tentar domar um dinossauro aí ou quem sabe dois, beleza? Esse vai ser o foco do vídeo, tá? Brota o like aí, valeu? E dá um pulo no canal do Balta aí, o primeiro link na descrição aí E vamos com tudo aí, Balta, vamos começar a brincadeira aí que a parada vai ser insana, hein? Demorou então, a gente vai lá caçar um parasauro aí, nosso primeiro dinossauro pra ajudar aí na nossa farmada Isso aí Vamos chegar aqui pra frente aqui, ver se tem alguém Beleza, vamos lá, vamos lá Vamos correr aqui, ó, ver se tem Aqui já tem casa pra cacete com os três É, moleque Tá igual a cidade Olha aí, rapaz Cuidado aquele dinossauro ali perto da cerca e mata a gente Ih, aquele lá é sinistrão, né? Aqui é lá, é a gente Corre, Balta, corre que Vai ver a gente, já era Já era, mas daqui a pouco a gente pega ele Não, daqui a pouco pega, ele é bom pra farmar falha Porque faz uma falha pra cacete Ah, é? Ah, então Eu farmo madeira também Ó, eu fui pra dentro da base, velho, quem tem saída não Não tem saída não a base dele? Ah, é, a gente tem que ir pela... A gente tem que seguir pela água ali, né? Tá cansadinha aí, tá cansadinha ela lá Corre, manhã, corre que está na sobrevivência Vamos ver se ele... Se eu tiver no level ali, tem uns 40 pra cima ali Já tá de boa Show, show Cansei, cansei Level 45 Deixa eu ver o outro da frente aqui Esse é qual o level? 45 Ah, show Então pode ser esse 45 Deixa eu entrar na água aqui que eu dei um sede, velho Ah, então Apareceu uma paradinha aqui pra mim diferente Uma paradinha diferente Boa, também deu um mergulho aqui Deixa eu pegar aquela... Eu não botei a cordinha aqui na... A bola? É, eu peguei ela lá O negócio é a bola? É, né? Só tô com o stilingue aqui Peguei a pedra A pedra tem que estar ali no... Deixa eu tirar essa tocha daqui Deixa eu botar... Ah, não, peraí Agora eu vou pegar a pedra aqui Vou jogar uma pedra nele aqui Peraí, peraí, peraí Coloca o stilingue na mão Que eu vou jogar a bola Aí ele vai parar Ah, tu vai jogar a bola? Então beleza A bola vai prender a perna dele Aí você joga a pedra na cabeça E como é que joga a pedra? No stilingue Não Se perto duas vezes segura Joga pro outro lado aí Você treina, não joga ali não Tô te esperando Terror? Peraí, não, não, peraí Peraí que tem outro dinossauro Enchendo o saco aqui Ah, moleque Aí foi, foi Pode dar perdada na cabeça Ele tá olhando pra mim, velho Ó, já tem outro dinossauro aqui Deixa eu matar o dinossauro Pra que aparecer aqui por perto É Aí quando, quando Caralho, moleque Caralho, dinossauro pra caralho É o passarinho aqui, velho É, rapaz Morrer, vai morrer Toma, toma Toma, toma Se ele estiver com 200 Abaixo de 200 de energia Você para, para de bater Para de bater Lá fugiu Ele fugiu, velho Ué, ele arrebenta a cópia? Ele arrebenta? É, passa um tempo Ele arrebenta Ah Volta aqui, meu filho Volta aqui Beleza Joguei Aí joga Joga a pedra devagarzinho Tá, joga uma Espera jogar a outra Que senão ele morre Espera ele, tipo, atordoar Espera um pouquinho Ah Tá com 90, velho Espera um pouquinho Espera um pouquinho Espera um pouquinho Espera, espera, espera Não joga mais não Ele vai morrer Caraca, ele arrebenta Ele tá com 101 agora, cara Oi Ele tá com 105 Tá aumentando Aí Joga Ele vai aumentar Tem que aumentar Que nem morre Joga Só espera 83 Espera agora Caiu, caiu Vai cair Tá devagar já Deixa eu correr atrás Pra jogar até a bola Tem outra aí, ó Caraca, cadê? Agora o outro Entrando na minha frente Prendi Aí joga só mais um 45 Cara, esse bicho vai cair não Vai, joga outra Ah, então vamos lá Olha os bichinhos aqui Você vai dormir, dormir Aí Tô me atacando Ó É, tô Bicho chato, velho Aí tem que ter cuidado Porque eles matam o dinossauro O parassauro Aí chega perto dele Vai aparecer um Abre a bolsinha dele Abre a mochila dele Boa, moleque Peraí, peraí Beleza Ah, eu tava A frutinha A frutinha roxa Tá no Não tá no meu inventário, não Joguei aqui Joguei aqui Vou jogar mais também Já porque ela tá aqui Aí ele tá comendo Tá vendo que apareceu Comendo aí Ah, garoto Aí quando tá vendo Em perto dele Que tá subindo um É, tá Tá subindo É o horário que ele vai comer Quando ele sobe Esse branco todo Ele come mais Ele come, né Ah, então é isso aí Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, beleza Colocou serre, né Show É, clica nele E clica lá em frente Lá que vai comer um Não entendi Clica, clica nele Abra a mochila E você clica em cima Desse narcótico Que eu coloquei Desse pote verde Aí bota é fend É, ele vai comer um Comeu Aí você pode ver Que o negocinho Rosa dele Começa a subir de novo Ah, aí sim Ele torteia Esse aqui ainda vai ser rápido Ele tá subindo rápido Ele tá no nívelzinho legal, né É, tem uns que sobe Demora as duas horas Para subir É Para domar Que isso, cara É, tem uns que demora As duas horas Caraca Já era 98% e 8 Ih, domamos Domamos da fera Hi, hi, hi Aí apareceu Apareceu Você colocar o nome Né Isso aí Ah, aqui tem Negócio, tem as paradas aqui Médio, um pá Não sei o que lá Ah, ele é o 56, cara Não era 40 Alguma coisa Isso aí, só Não, agora eu te falei Depois que a gente dona Vamos botar com o nome Vamos botar com o nome Deixa a parasauro Para a gente saber Qualquer raça dele Da célula E na frente Você coloca qualquer nome Coloca a parasauro Tuba Parasauro Tuba Vamos botar Tuba O outro Tu bota a balta Ó, meu personagem Até é um pôr de leve Aqui Ah, moleque Hi, hi Cheguei Já vou tacar a cela nele Aqui Tacar a cela nele Aí que Já o paus leve Dele aqui também Beleza Você vai chegar Perto dele Não, já Beleza Montou Montei Ah, moleque Vambora Peraí 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 Aí Galera Hi Moleque Cara Joguei É fenomenal Cara Fenomenal E ele corre Malandro O bom Que tu tá Com a lanterna Eu consigo te ver Entendeu É Se você pôr a tocha Na mão E segura a tocha E mandou apertar Dupla ataque Aqui Eu consigo pegar a tocha Também aqui Consegue Consegue Prapa a tocha Que ele vai Ficar com a tocha De noção Vamos lá Ah, moleque Dá pra ver Tá vindo Tá vindo Nosso filho Nosso primeiro Aí, galera Aí, tem um maluco Meteu uma encarnação Aqui, tu viu Ué Viu Por que Parou pra comer Deve ter cansado Cansou, não? Ué Que ele cansa também Igual o personagem Deixa eu ver aqui Porra Cara, tá acontecendo Alguma coisa Com o negócio De água Aqui pra mim, mané Acontecendo Coisa de água É, tá acabando Muito rápido A parada de Sede Acabar rápido mesmo Porra, que isso? Água e fome Acabar rápido demais Não, mas tá Tá rápido demais, meu É rápido mesmo Será que É, né Aí, é isso, né Aí, ficou com mais sede Mais fome Isso mesmo Se você tá parado Ela quase Não dá nada Caraca, velho Tá escuro Deixa eu pegar Minha Minha lanterna Então Passou O nego Correndo aqui Igual as balas Tem nego jogando com violência Aí, mano Tá Tati de nego Aqui Passando Tá, que que é Tá aumentando Aí pra galera, mané Com certeza Tá aumentando Os telefones Liberado, né Calma Aí Compatibilidade Isso aí Tá jogando Igual um Lufo Bora, vambora Tuba Tirei dentro da água Minha poxa Pagou Foi jogando Nada E é, mané Eu tenho que Ah, tem que Pegar água Com certeza Com certeza Ok Ah Ah, eu tô Pelo outro lado Aqui na água Tô na água Já tô te vendo Aí Ah, mulher Ele que segue Nadar direito Não, né É que Só tem duas Esses bichos De duas pernas Nada direito, né Tipo Coelho Rex Povo assim Se ele quiser fugir De um Rex É só sair pra água É, né É É É Caiu de novo, moleque Deixa eu ver O que que é Que ele tá querendo Água de novo Aí não bebe água, não Ele tá cansado Não, o meu Ah, seu personagem É Não, seu personagem Tá em cima do dinossauro Vai sentir sede De novo Tá, mas Mandeu entrar na água Entra na água É Ah, eu fui beber água Vai Aí Tá no dinossauro Não, mas ele pula Entendeu O dinossauro pula É, o boneco pula Do dinossauro, mano Ah, não Você tá apertando Deve estar apertando Alguma coisa Pra sair do dinossauro Não, não Ele sai sozinho Quando acaba Tem um botão Que fazer ele sair Acho que se você apertar É o pé Aparece o pé Chegar lá Tu sobe nele Pra tu ver Aparece o pé Um lado da tela Que você aperta Que sai do dinossauro Nada Ah, moleque Olha, tem os caras Fazendo a fogueirinha É Cada hora que eu venho Aqui aparece Uma casinha nova Aí já tá Aquele que atrasa Aqui, ó Aí Vamos lá Pra nossa base Lá Vamos guardar Nosso dinho É o primeiro Da coleção Isso aí Como é que sobe aí Só ir direto Que vai Subir Ele já conseguiu subir Sozinho Ah, é? Foi pra frente Subiu não Não vai não Então Olha se ele pula Eu não lembro se ele pula Não pula não Não tenta aqui Pro outro lado Aqui, ó Vem pro outro lado Aqui Deixa eu ver Se ele pula Aqui, ó Tem que fazer Uma rampinha É, deve ser Tem que ir pro outro lado Aqui Que é mais baixa Ok, achei que você Que subiu Tu subiu direto Depois eu vou fazer A mulher Aí galera Fica em cima Fica em cima Fica em cima Que eu vou Pra gente tirar Um printão Boladão Deixa eu até Colocar aqui A imagem Caralho Estou conseguindo Controlar o bicho Você falou Fica parado Aí você Tá indo pro outro lado É, agora Ah, ó Ó, esse aqui Ficou top Essa imagem Aí galera Ah, nosso primeiro Dino Aí, véi Agora, agora Depois nosso Que é o Parasauro A gente vai sobrevoar Estrem tudo aqui Topzera demais Valeu galera Galera, brota o like aí Que tamo junto E misturado É nóis aí Até o próximo Valeu Tchau